Sinto muito quando as pessoas pensam ou dizem que eu não conheço a palavra de Deus, não sei interpretar a Bíblia, mas eu tanta cegueira e tanta surdez, não conseguir olhar para um jovem que tudo que se trata de tema ou de pergunta, tenho cada versículo da Bíblia para responder, para depois de alguém dizer o seguinte, esse é um burro, esse aqui não sabe nada, eu sinto pena, ou isso é fato de uma visão, como está escrito no Isaías capítulo 6, versículo 10, quando Deus manda o profeta Isaías para ir pregar para certas nações, Deus disse que eu vou lhe cegar o entendimento, os seus olhos vão te ver, mas não vão te perceber, irão te ouvir, mas não vão te entender, então, não é de admirar o que o irmão Albino está falando contra a minha pessoa, amados, eu não preciso da teologia para conhecer a interpretação da Bíblia, eu formo pastores, formo profetas, formo classes e classes de filhos, porque eu... O irmão Filipe, formo pastores? Eu formo pastores, estou a falar da minha... é pena que eu não posso trazer cada pastor que me faz perguntas e que eu formo, eu batizo pessoas, então... O irmão Filipe? Sabe, eu não cheguei a ser apóstolo de boca para fora, aqueles que me conhecem e aprendem da minha pessoa, sabem que aquele é um grande homem de Deus, aquele ninguém lhe atrapalha quanto o assunto do conhecimento da Bíblia, o assunto do conhecimento da ciência pode me atrapalhar, mas quanto o assunto de profecia, visões, Bíblia, sonhos, não sonhos, amados, come on! Pode me chamar para qualquer igreja, para qualquer sítio, eu, aquilo que eu sei, eu digo na cara que isto eu sei, isto eu posso provar, aquilo que eu não sei, eu digo não sei, por exemplo, a ciência, a física, a biologia, eu não domino, não sei, mas quanto o assunto Bíblia, irmãos, não aprendi do homem, eu estava preso na B.O. Orei uma semana, não fui preso por ser malfeitor, nunca fui malfeitor, os que me conhecem, pastores, apóstolos, bispos, que me acompanham, sabem de que fui preso injustamente por briga de pastores, eu quis defender e uma vez que os pastores são corruptos, cometeram uma injustiça, fui preso, mas graças a Deus saí. Então, na minha detenção, ou na minha prisão, fiquei um ano na B.O., B.O. é daqui do Maputo, fiquei um ano, orei uma semana sem comer, sem beber água de jejum, oração de saco e cinza na cela, pedindo sabedoria e conhecimento. No penúltimo dia, desceu um fogo que me impactou, quando eu comecei a querer falar de Deus, pegar a Bíblia, tive o conhecimento da palavra. Então, o que o amado Albino Manguene está a falar, entre outros irmãos, me acusando de falta de conhecimento da palavra, eu não aceito. O irmão foi impactado diretamente pelo Deus, ou por Deus? Eu fui impactado diretamente por Deus na prisão. Então, e Deus enviou toda a Bíblia para o irmão Filipe? Deus, segundo aqueles que me conhecem e ouvem e acreditam, Deus me deu a Bíblia. O irmão Filipe tem toda a Bíblia na cabeça? Essa pergunta, não sei se é para brincar comigo, ainda há coisa que o amado Maçango faz como pergunta, ou como algo que se fala no debate, que eu não mostro biblicamente. Tem toda a Bíblia na mente? Amado, eu volto a te perguntar, tudo que anda a falar, não te prova biblicamente? Até o amado é que diz que faça de recitar, não precisa abrir a Bíblia. Quando diz que recita, é porque reconhece que o meu irmão vai falar da Bíblia. Então, quanto assunto que um pastor, um apóstolo, um pregador precisa entrar no governo para orar pelo governo, trazer o conhecimento, trazer a luz? Vamos na primeira carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 1 até 8. Primeira de Timóteo 2, versículo 1 até 8. O que a Bíblia recomenda quanto assunto governos e quanto assunto a igreja? Se a igreja deve entrar no governo para iluminar o governo corrupto, ou a igreja deve se posicionar em que área? Vamos. Primeira de Timóteo, capítulo 2, versículo 1 até 8. Diz assim. De uma forma resumida, o apóstolo Paulo aconselhou o servo de Timóteo de que não é necessário, talvez um pastor, um servo de Deus ou um pregador ir se envolver com a política. Na sua igreja, no monte, em casa, na rua, ele, juntamente com a igreja, deve fazer súplicas, intercessões, jejum, orações a favor do governo. Então, tem que ser a missão do pastor. O papel do pastor é interceder pelos políticos. O papel do pastor é interceder, jejuar, orar pelos políticos. E não entrar dentro da política. E não entrar dentro da política. E quando ele toca o Velho Testamento, quanto assunto José do Egito, Daniel, entre outros chamados de Deus que estiveram na política, foi o chamado deles, Deus os vocacionou para que eles fizessem aquele papel. Não foi pela força física, por exemplo. Para o amado teólogo Manguene, entre outros pastores, neste caso, para estarem na política, eles usam o papel, usam a força do braço, usam muita manipulação, usam uma força física. Devem estudar muito na escola, não sei o que, devem mentir, devem ter costas quentes com certas figuras da política. Enquanto com Daniel, aquilo foi um propósito de Deus. E o próprio reino, Daniel capítulo 1, versículo 1 até 17, mais em diante, ele é que mandou os eunucos escolherem os jovens que vinham da terra de Deus, da terra dos homens de Deus, que fossem sábios e habilidosos e diferentes. Tem que ser o presidente Nhuzi, ele gostar de algum pastor aqui em Moçambique. E mandaram, ou seja, os seus homens para irem levar aquele apóstolo, aquele profeta, aquele homem, para lhe trazer aonde? Na política. Não o próprio pastor. Açúcar é igreja, saiu da igreja. Eu quero ser político. Apreciou o que é na política? O que ele não pode fazer na igreja para que Deus possa intervir lá na política? Não é necessário sair da igreja e ir na política. E sair da política e voltar na igreja. Fica na igreja. Ora pelos políticos. Deus que é poderoso, unipotente, uniciente, unipresente, e que está em todos, em todo momento. Ele fará maravilha. Por quê? Deus não precisa de levar o homem, ou do próprio homem se tirar sozinho, ir. O próprio Deus, ele vai. Existe uma cura que aconteceu na Bíblia. Um certo homem, um certo oficial, foi pedir com que Jesus dissesse uma palavra a respeito de um certo jovem que estava em casa dele. E Jesus disse, quero ir na tua casa. Aquele homem disse, não precisa. Ora aí onde você está, não vem na minha casa. Porque eu sou um pecador. Eu não sou digno. Então, o que eu estou a conselhar a qualquer pastor, qualquer líder religioso, não precisa entrar na política para mudar o político. Ora na tua igreja, porque o teu chamado é na igreja. A primeira carta de Coríntios 12, que o amado está a negar, a Bíblia diz o seguinte, estou a resumir, a orrelha, versículo 17, isso aí. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 17 em diante. A Bíblia diz, um corpo tem muitos membros, e cada membro tem o seu chamado, tem a sua função. O pé nunca quer fazer o trabalho da mão. O órgão genitário do homem nunca quer fazer o trabalho da língua. Cada coisa que o homem tem, tem a sua função. Deus chamou o amado Albino Manguene como pastore. Mas o homem tem uma ambição, é a Nhamma. E o que o nome é Latimale, em uma casaco, em uma BMW, em uma Range Rover, é o governo. E o homem tem a Nhamma, a Angola e o Vitaniwa. O irmão aqui, não é o nome da fiara. Ah, é chamado de Chiquembo. Louco, ele é chamado de Chiquembo. Ah, Chiquembo, acho que isso se voa, só se. Chiquembo, isso é um... Não. Tu vai falar. Isso não é chamado de Deus, amado. Daniel foi chamado de Deus. Mas sei que Abedneque foi chamado de Deus. José do Egipto, lhe venderam como um escravo para o Egipto. E Deus usou prisão, usou sonhos, para que ele se tornasse governador. José do Egipto não tratou documento, não tratou nada, não subornou ninguém, não fez nenhuma escola para que ele se tornasse um político. Tudo foi pela permissão e pela vocação deles. Agora, os homens atuais tendem a querer usar aqueles homens antigos para conseguir alcançar os seus objetivos carnais. Irmão Felipe, sem querer interromper, qual é o seu desafio para... O meu desafio é dizer, se o chamado do pastor entrar na política fora de Deus, que o teu Deus, o Criador da Terra e Céus, porque quem desafia um homem de Deus, um profeta, sendo que Deus é que lhe vocacionou, esse homem vai se ver com Deus, o Deus que vocacionou aquela pessoa para que você... O quê? Aquela missão. Então, eu estou a dizer, se é Deus de verdade que te chamou para que você seja um político, o mesmo Deus, o Criador da Terra e Céus, que agora remova a minha voz, que agora ele faça um... que eu seque uma parte do corpo, que eu perca algum movimento no meu corpo. Agora, se não é Deus, eu vou continuar a dizer, irmão Manguene, irmão teólogo, isso aí de você querer se envolver na política, é coisa de boladas, é coisa de dinheiro, é coisa de querer você sobresserve, porque você já vê que a igreja não te sustenta o suficiente, a igreja não te torna o quão muito importante o suficiente no nível em que você gostaria de atingir. Então, porque Deus na atualidade, Ele diz, se te chamei pastor, és pastor, não se envolva em negócios desta vida. Negócio não digo você não ter uma banca de pipir, uma banca de tomate, não. Digo negócios que vão te fazer você ter que fechar boladas com presidentes, boladas, se você quer iluminar o mundo, comporta-se estando na igreja, iluminar o mundo, iluminar, isso nos difere, o Maçango dizer o seguinte, eu como pastor, quero iluminar o curandeiro, então vou passar a viver na pajota com o curandeiro, isso é pancadaria, ou você está maluco, ou você quer se beneficiar de algumas moedas do curandeiro, você está na tua casa, orando pelo curandeiro, o curandeiro se Deus quiser, pode mudar, pode virar igreja, um dia você pode simplesmente passar no evangelizado. Este aqui é o desafio do irmão com o pastor Albino. O meu desafio, contigo, digo o seguinte, se foi Deus, o criador da terra aos céus, que chamou o irmão Albino Panguene, para ser um político e pastor ao mesmo tempo, que esse Deus, agora, me faça mudo. me faça mudo, você Deus, agora, me faça mudo, porque eu não admito um pastor estar no altar, estar na mesa dos corruptos, e começar a se envolver em coisas, agréias, um pastor, é a Bíblia, a Bíblia diz, nenhum chamado deve se envolver com negócios desta vida, quanto ao assunto, a política, Deus, tem pessoas dele, a Bíblia diz, os políticos foram chamados por Deus para exercer aquela função da política, os pastores também foram chamados por Deus para exercer a função da igreja. Irmão, vamos passar agora para o teólogo, o teólogo aceita o desafio do irmão Filipe? Primeiro, quero pedir desculpas, não é típico de eu rir em debate e não me caracterize, só que o irmão Filipe gosto muito dele, só que às vezes é engraçado, se tivéssemos um círculo em Moçambique daria um bom palhaço, porque ele é muito engraçado. E outra questão que é muito interessante é que o irmão Filipe tem que parar com essa besteira de desafio, Deus tem muita coisa para fazer, não para entrar nessa besteira aí, Deus tem muita coisa para fazer. Então o irmão Filipe deveria estar no círculo? Como? Deveria estar no círculo? Deveria estar no círculo, porque algumas coisas são engraçadas que ia divertir, interter as pessoas já. Então é um palhaço. É um palhaço. É um palhaço. E eu acho que ainda bem que nós estamos no tempo da graça. Eu acho que nós abusamos desse tempo da graça. Porque se fôssemos no tempo da lei, onde até o judeu era difícil pronunciar o nome de Deus. Por isso que eles só diziam Hashem. Era proibido falar, pronunciar, porque os judeus sempre tiveram consciência, a concepção de que o nome de Deus é santo. É um nome que deve-se ter estima, que deve-se orar, que deve-se reverenciar. É um nome que você não deve pronunciar de qualquer maneira, em qualquer assunto. Então, é um nome que... É por isso que a própria Bíblia acabou ensinando. não tomarás o nome do teu Senhor em vão. É o que a Bíblia ensina. Não tomarás o nome do seu Senhor em vão. Então, eu acho que a sorte de muitos líderes, de muitos pastores, acerca de muitas pessoas, incluindo do irmão Felipe, é porque estamos na época de graça, não estamos na época da lei, onde, na minha opinião, Deus tornou-se, diríamos, entre aspas, mais tolerante, mais paciente, por causa daquela lógica, deixa o trigo e o joio crescer, e tudo verá-se no dia da colete. Então, Deus tornou-se um pouco paciente nessa questão. E o próprio capítulo que ele trouxe, aqui, trata-se de instruções de Paulo a Timoto. Paulo instrui a Timoto a necessidade da intercessão, a necessidade da oração. Então, a igreja deve interceder, a igreja precisa de ter uma intercessão, a igreja precisa de ter, de estar impermanentemente na oração. É por isso que iniciando, ele diz, antes de tudo, recomendo que façam, que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Vocês, como igreja, é vosso dever orar por todos, incluindo as autoridades, incluindo os políticos. Como igreja, devem orar por eles, para que eles governem com sabedoria, apesar de... Ok, mas esse é outro assunto. Mas orar é por eles. Então, para que eles governem com sabedoria, para que eles governem no temor e no reconhecimento. Então, o Paulo aqui instrua a Timóteo sobre necessidade de oração, sobre necessidade de intercessão. Paulo aqui não está dizendo a Timóteo de que você não deve estar na política, você deve estar aqui a orar. Não, não é isso. Agora, eu concordo que não existe dogma, doutrina clara, como acontece, por exemplo, no Antigo Testamento. Se você for já ler, o judaísmo tinha como lei a Torá, que era uma lei espiritual, ao mesmo tempo uma lei que rege a nação. O islam tem uma lei que é a lei de Sharia, que é uma lei espiritual, ao mesmo tempo uma lei que rege a nação, por serem considerados estados religiosos, estados religiosos. Nesse caso, se Moçambique não fosse laico, assumisse o cristianismo como a sua religião, obviamente, seria um estado em que a Bíblia, simultaneamente, também seria a lei. Então, há essa diferença quando você olha para o Antigo e o Novo Testamento, também o mundo do Antigo e o mundo do Novo Testamento e o mundo atual. São mundos totalmente diferentes, mas apesar de não termos dogmas, não termos doutrinas, uma orientação clara, não significa que isso revela o banimento ou a exclusão da própria política. O que, no mínimo, acontece aqui, ou deve acontecer e deve se perceber, é que naquela época do Antigo Testamento, o Antigo Testamento foi escrito para uma comunidade nacional que lidava quer com questões religiosas em simultânea com questões políticas. É por isso que no Novo Testamento não há esse dogma. Por quê? O Novo Testamento é escrito para várias comunidades que estão espalhadas a um nível que em algum momento tem a sua própria cultura, tem a sua própria tradição, por aí. É um livro que é escrito visando alcançar e alcançar vários povos, diferente do Antigo Testamento que era o povo de Israel e que era um povo, uma comunidade nacional que ao mesmo tempo cuidava de coisas espirituais e coisas religiosas. Então, são essas diferenças que, por exemplo, hoje no Novo Testamento nós não encontramos dogmas, doutrinas claras cabendo a nós interpretar adequadamente e corretamente a Bíblia para percebemos de que forma nós devemos nos envolver na política. Por isso que eu dizia, o cristão, o pastor dentro da política não deve trair os seus princípios, os seus valores, diferente do Dom Carlos Matosinho, que nós entendemos que lá é um cristão, é um clérigo, é um religioso, é um líder, mas lá, ele, pela forma de proceder, tudo indica que ele lá está a trair os seus princípios, os seus valores, é isso que já coloca em contramão, coloca em questionamento, não pela política em si, mas por este cristão estar a trair princípios e valores. Agora, quanto a mim se fui chamado por Deus, no dia e no tempo certo, o que eu quiser, eu tenho primeiro dificuldades de falar de mim, tenho grandes dificuldades de falar de mim, por isso dificilmente eu falo de mim, vai ser raro, difícil, mesmo em programas que fiz aqui, é difícil você me ouvir e eu falar de mim, falar da minha casa, da minha família, do meu relacionamento, da igreja que lhe deram, eu não gosto de falar, prefiro que os outros que me conheçam, falem de mim, quem verdadeiramente sou para a sociedade e sou diante de Deus e sou diante da comunidade religiosa ou diante da igreja, mas um dia, talvez com oportunidade, não sei quando, vou falar que é para o irmão Felipe me conhecer um pouco mais, um pouco melhor, porque estou a perceber que não me conhece, outras coisas, eu fico assustado, mas será que é sequelas de B.O.? porque algumas coisas parecem ser sequelas de B.O. Acho que sofreu uma tortura psicológica em que muito, outra coisa que eu gostaria de aconselhar o irmão Felipe é que o irmão Felipe ele tem que decidir, ele é evangélico, ele é adventista, é da testemunha de Jeová, é judeu, é mas, é o que é bem, 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 bem mesmo. Eu acho que o irmão, por exemplo, as testemunhas de Jeová é que argumentam contra a política, esse é o argumento, é um dos argumentos fortes das testemunhas de Jeová, algumas questões como questão de dízimo sábado são argumentos de adventismo de sétimo dia, algumas questões como caso de carne de juba, de carne de porco, são questões que são difundidos dentro da religião judaica, dentro do judaísmo, quer dizer, o arco-íris que é evangélico, você é um arco-íris, tem muitas cores, não se percebe quem você é, você também tem que começar já a ter posicionamentos fortes, firmes, se você é evangélico, é cristão evangélico, você tem que se assumir como cristão evangélico, se você é da testemunha, se assume como da testemunha, se você é de adventista, se assume como adventista, se você é masione, se assume como masione, porque parece que também não está conseguindo, todos os argumentos que o irmão Felipe apresenta são inclinação de uma seita específica, é por isso que a André Chacoelica era de pluralismo, só que a tem que se definir, então, e outro conselho que eu gostaria de dar, irmão Felipe, tem que parar com o achismo, tem que parar com o achismo, porque sabe a Bíblia, foi dado a Bíblia, é o que a Bíblia é o que a Bíblia é o que a Bíblia é o que Deus te deu a Bíblia, na prisão, por isso que eu estou a dizer que são sequências de Béu, começou a inventar vultos de visões que não estão descabendo, mas aquele fogo que desceu não foi de Deus, o qual fogo? Que desceu na prisão? Quem nos garante que ele sentiu o fogo? Irmão Felipe, não sentiu o fogo? Pode ser alucinação e achar que sentiu o fogo, tanta gente conta alucinações e depois diz que é profeta, e depois diz que é visão, quanta gente anda por aí, com alucinações e depois diz que é profeta e visão e revelação e que que que. E incrível é que todos lunáticos sempre mentem para Deus porque tiveram visão, Deus apareceu, Deus tinha barba grande, Deus tinha que que que. Começam a criar para quê? Para impressionar você dizer e aquele é o homem de verdade de Deus. Então, eu acho que o fundo aqui, o pano de fundo é que a Bíblia em momento nenhum proíbe o cristão de estar na atividade política, porque mesmo na época de Jesus havia uma organização política e o próprio Jesus submeteu-se a essa forma de organização política. Mesmo na época dos apóstolos havia uma organização política e os apóstolos submeteram-se a essa forma de organização política. Eles só decidiram não fazer política de forma ativa e não vamos dizer porque eles não quiseram fazer política de forma ativa, quiseram se concentrar porque é proibido. Não, a Bíblia em momento nenhum proíbe, não o próprio Jesus, em momento nenhum proíbe com que o cristão, não está escrito em lugar nenhum, vós cristãos sois servos verdadeiros de Deus, não vos envolveis na política porque a abominação é diante do vosso Senhor Deus. Não está escrito em lugar nenhum isso. É por isso que eu ainda afirmo, existem cristãos em todas as áreas, o problema é estudar, é você ir estudar para contribuir para a sua nação. Se você fez ciência política como eu, usa esse conhecimento e contribua para a sua nação. Se você fez direito, usa esse conhecimento, contribui para a sua nação. Se você fez medicina, se você é militar, usa isso e contribua para a sua nação, para o melhoramento da sua nação. Isso não te proíbe de você ser pastor, ser cristão e ter esse tipo de atividades porque devia estar em casa só pregar. Já ir fazer o que no zimpeto? Por isso que está correndo para lá. Então, ele também, porque já que é só para pregar, é para pregar e se concentrar na obra, já ir fazer o que no zimpeto? Então, ele pode ir vender e ser pastor, ser cristão, pregar a palavra, ensinar a palavra naturalmente, não é proibido isso. Por quê? Porque lá no mercado, ele está a ir fazer o seu trabalho como cidadão, reconhecendo a sua cidadania. Na igreja, está a fazer o seu trabalho como um cristão, como um indivíduo espiritual, cuidando, atendendo questões espirituais. Agora, não vamos fazer confusão. Cristão é um cidadão, é um cristão, é um cidadão da terra, enquanto que cidadão do reino dos céus aguarda a eternidade ou a vida eterna. Enquanto estiver aqui, ele deve participar do desenvolvimento da sociedade, contribuir para as dinâmicas, para o crescimento da sua sociedade, mas para dar, deve ir estudar, não ir ser preguiçoso, deve ir estudar, ir se formar para contribuir, porque não vai contribuir lendo versículos da Bíblia para a sociedade também, tem que ter conhecimento técnico para contribuir para a tua sociedade ou para a tua nação. O projeto teólogo do Bino Manguene, irmão Felipe, comentários em termos dos pontos levantados? tudo o que eu continuo a dizer é que eu estou bem de cabeça e eu sei porque que estou a falar aquilo que estou a falar, porque tiro da palavra de Deus, agora quando qualquer um pastor, curandeiro, um telespectador quer me chamar de nomes, isso é bíblico, até os apóstolos eram tidos como malucos, como pessoas que eram injuriadas e tudo mais, isso não me deixa triste, a única coisa que me deixa triste é quando um pastor se faz de não conhecer o verdadeiro evangelho enquanto conhece, só que ele como está à busca da vida material, vida financeira, tem ganância no seu coração, começa a querer estragar o verdadeiro evangelho envolvendo coisas erradas, isso nos difere de eu ir talvez numa igreja onde irmão Felipe, peço para assegurar o seu fim de pensamento, ficamos com pouco tempo para encerrarmos o nosso programa, mas vamos abrir só uma oportunidade para ouvirmos dois ou três telespectadores de uma forma bem resumida, ligue, participe do nosso diálogo hoje, através do nosso contacto que é 85, infelizmente não iremos abrir as linhas, mas volto agora com o irmão Felipe, irmão Felipe, dando continuidade ao seu fim de pensamento de uma forma bem resumida, queremos abrir as linhas, mas estamos com problemas técnicos, de uma forma bem resumida, dando continuidade ao seu fim de pensamento, olhando para o tema de hoje, igreja e política, considerações finais. Amado, todo que é pastor, foque-se na igreja, aquele que foi chamado para estar na política, foque-se na política, não misture as coisas, então, meu contato para mais conversas, perguntas, a respeito de qualquer assunto da Bíblia, é 84-21-00857. Mas, em 30 segundos, irmão, tem que ser em 30 segundos, o que o irmão Felipe é, segundo a questão do Teólogo Albino, é Mazione, é testemunha de Jeová, é Adventista, o que é o irmão Felipe? Eu sou de Cristo. É de Cristo. Só isso, eu sou de Cristo. Obrigado, irmão Felipe, Teólogo Albino Manguene, considerações finais, beijo e abraço, uma mensagem para todos. Talvez convidar a todos que no dia 10 de agosto, no dia 10 de agosto, às 8 horas, na sala nobre da escola secundária, Josina Machel, teremos lá um congresso dos intercessores, todos aqueles que amam e gostam de orar e vamos ter lá o tempo de orar por nosso país, pela nossa nação. Estaremos lá com o pastor Luís Maposse, que ele que será o preleitor e o profeta Silvestre Lindunda. Esse evento é organizado, tem como afritião o apóstolo Francisco Zandamela, então, ele é o afritião, é o organizador deste evento. Então, queremos convidar a todos que estão aqui na cidade de Maputo, venham lá, vamos orar e vamos ouvir uma palavra que vai acender a chama da intercessão da igreja na nossa nação, porque o tema é o poder da igreja que ora. Precisamos de orar, os que não estão vão acompanhar através das várias plataformas. Agradecer o Maçango pelo convite e foi bom estar com o irmão Luís. Alô, irmão Felipe, foi nice estar contigo. Obrigado, Tio Galbino Manguene, obrigado, irmão Felipe, para todos que acompanhar o nosso programa através da nossa página do Facebook. Obrigado,